símbolos do reiki que auxilia o próximo e diversos outros desenhos que têm esse efeito real o que existe por trás da manifestação desses símbolos o que esses desenhos têm que causam um efeito bem veja bem eu vou fazer uma outra pergunta para você antes de responder essa porque que a música os sons especiais a música em especial causa um sentimento em você ela transforma pode trazer alegria como pode trazer angústia tristeza dependendo de como essa música foi produzida isso significa o que que no universo existe muito tipo de linguagem várias linguagens que transmitem vamos assim dizer uma energia junto com elas transmitem uma vibração e quando isso chega até nós quando chega o nosso nosso processo perceptivo nós vamos interpretar essa linguagem com um conteúdo como uma mensagem contida nela da mesma forma como um poeta através de um poema através de uma letra de uma música ou através de um próprio poema mesmo ele tenta transmitir sentimentos tenta transmitir emoções e você quando lê aquilo acaba recebendo esses sentimentos essas emoções os desenhos são as mesmas coisas são uma outra maneira uma outra fórmula de você estabelecer um padrão de comunicação ok então certos desenhos podem ter certas imagens vamos assim dizer pode transmitir para você alegria você pode ver um símbolo cômico e da risada com aquilo ou você pode ver uma imagem que lhe causa tristeza que lhe causa angústia ok em si o símbolo ele não tem força ele não tem poder eles só transmite uma ideia para nós humanos que usamos a inteligência se você mostrar um símbolo para um cachorro não está nem aí com isso a como ele não entende esse símbolo não entende essa imagem e não não entende esse padrão de comunicação esse símbolo não significa nada para ele no entanto nós humanos nós temos uma capacidade de interpretar determinados símbolos determinadas imagens determinados sons e transferir para nossa cadeia interpretativa e quando isto acontece vai causar certas emoções vai vibrar vai mudar o nosso padrão interior ok nós temos um padrão de comunicação diferenciado então símbolos são aqueles que nós condicionamos nós vivenciamos esse símbolo no caso do reiki né no caso da mandala todos eles têm um padrão que quando nós o fixamos temos eles produzem em nosso interior uma mudança estrutural uma mudança vibracional ok então é mais ou menos assim que funciona essas coisas ligadas a padrões de imagem a padrões de símbolos tá escrever uma coisa esquisita hoje os club circles né que aparece em todo mundo na princípio né de origem extraterrestre mas entre aspas isso tá ok até hoje os cientistas os ufólogos não conseguiram entender este simbolismo né praticamente eles não transmitem nada pra gente então é interessante você observar que quando acontecem certas imagens tem certos símbolos que são fora de nosso padrão de percepção de uma realidade que nós estamos acostumados que nós somos condicionados a interagir com esses símbolos quando os símbolos mais abstratos vem de uma outro padrão de inteligência de um outro padrão de linguagem eles não significam nada para nós nem despertam emoções nem despertam sentimentos eles não despertam nada né é muito interessante observar isso é só o enigma fica aquele enigma quem fez o que fez porque fez como fez entendeu então cada um tem uma um certo uma certa reação frente a esses determinados símbolos que são inocuos a nossa natureza ea nossos pensamentos então vale a pena você fazer essas observações e você vai ver como é que a nossa mente humana funciona a mente humana é muito subjetiva ela precisa de padrões anteriores para fazer comparações senão ela não consegue entender o significado das coisas tem um filme no mercado aí muito interessante se chama a chegada é uma inteligência extraterrestre né que chega para contratar a terra e eles são seres parecendo seres aquáticos parecendo polvos né povo gigante uma coisa assim muito interessante o padrão de linguagem deles é completamente diferente do nosso e o padrão de escrita então pior ainda e né o jogo entender o que eles estão falando através da simbologia que eles estão colocando então tentem perceber isso tentem assistir esse filme para você ver como é complexo quando você trabalha com inteligências que estão acostumados com a simbologia e com os desenhos da mesma natureza ok se torna uma coisa indescritível um decifrável às vezes até